Fala galera, beleza? Eu sou o Dieguito e essa vez estou trazendo para vocês uma nova série, isso mesmo, uma nova série. E a série eu não sei como vai se chamar, então já vai deixar aí nos comentários como vai se chamar a nova série. E antes de começarmos, já se inscreva no canal, compartilhe para todos os seus amigos, deixe o seu like e vamos que vamos. Vamos aqui criar o mundo, vamos criar o mundo da nossa nova série, não sei qual que é o nome, vou deixar bem aberto. Tá, começamos aqui, eu quero ser muito mais, eu quero ser mais maroto, quero começar mais rápido que a outra série. A outra série tem um pouco mais de limitações, se você não viu a série do Minecraft Idade da Pedra, eu vou deixar o card aqui em cima, então já clica e já vai acompanhar essa série que está muito boa. E vamos que vamos, aqui já é um pouco mais Minecraft Vanilla, aqui é como antigamente, o Minecraft é o Minecraft mais clássico, podemos dizer. Pegar madeira é muito mais fácil do que o outro, outra série. Então vamos lá, estou a fim de começar logo, pegando tudo. Vamos arrancar todas as árvores que tem aqui. Seria bom eu achar uma árvore de borracha, uma árvore de uma seringueira, seria bom achar seringueiras, porque borracha é o que mais usa nesse modpack de industrial. Esse modpack é um modpack de indústria, foca muito em energia, etc. Vai ser muito interessante de fazer. Então se você souber algum nome para essa série, deixa aí nos comentários. Tá, vamos fazer logo nossos itens iniciais. Fazer aqui uma picareta, fazer um machado e fazer também uma pá. Uma pá, tá bom. Tá, eu vou... Opa, achamos aqui, ó. Achamos, achamos uma árvore de seringueira, está na nossa frente. Isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. Tá, eu... Seria bom começar a extrair a seringueira dessa árvore, já vamos começar a extrair. Tá, eu vou pegar aqui e fazer uma... Aqui, uma... Uma tripep, que deve ser uma torneirinha, uma torneirinha, a famosa torneirinha. A gente vem aqui e procura esses pedacinhos aqui, ó. Esses pedacinhos. Aqui deve ter... Aí, ó. Consegui uma... Uma resina de árvore. Seria bom se a gente achasse mais resina. Aqui, aqui, aqui é mais resina. Acabou? Será que eu acho mais? Não tem mais. Eu vou quebrar essa árvore, vou querer pegar essa... A... A muda dessa árvore. Porque essa árvore aqui é essencial na série, essencial. E... Parece que... Não veio nenhuma muda. Não veio nenhuma muda, eu vou ter que achar outra árvore dessa. Ah, interessante, interessante, interessante. Aqui tem o mod do... Do Timbers. Você quebra o último tronco ou a árvore inteira cai? Bem interessante. É, a árvore inteira cai. Isso vai abrir muitas possibilidades pra gente... Pegar muita madeira rapidamente. Então vamos lá. Fazer um buraco aqui e começar a minerar. Tá, eu vou precisar achar os ferros iniciais e cobres iniciais e etc. Então vou cavar um pouquinho pra baixo aqui. Aí vou fazer uma... Uma picareta de pedra. Pra acelerar o processo. Porque tá muito lerdo. Tá. Aqui tem... Aqui tem... Mar... Marble. Se você falar em inglês, deve ser... Marmore, é. Marmore. É. Aqui, achamos um minério. Esse aqui é minério de estânio. Vai ser útil também. Vai ser bastante útil. Aí vamos pegar ele. Tá, eu não vou conseguir achar. Eu vou pegar carvão. Eu vou subir logo pra superfície. Não quero... Não quero perder tempo. Aproveitar que tá de dia ainda. Não quero perder tempo. Pegar bastante carvão. Fazer umas tochas. Deixar o local iluminado. Tá, eu... Eu... Eu tô afim de fazer a casa aqui mesmo. Sinceramente. Mas seria bom se eu achasse mais uma árvore de cengueira. Acabei vacilando. Acabei derrubando aquela árvore lá. Nem percebi que tinha uma... Aqui, outra. Perfeita. A chama. Ah, quer saber? Eu vou criar a casa aqui mesmo. É uma casa inicial. Tem duas árvores de cengueiras aqui. E tem animais ali do outro lado. Então eu vou abrir esse... Eu vou abrir esse espaço aqui. Vou abrir aqui. E eu vou fazer... Opa, ganhei semente de... Sei lá o que que é isso. É uma semente. Ganhei uma semente aqui. Eu vou abrir o espaço. Aí eu vou começar a construir a nossa casa inicial. Deixa eu produzir mais madeira. De carvalho. Tá, a casa não é aquelas coisas. Então vamos... Mas dá pra fazer uma coisa bonita. Fazer uma casa com chão elevado. E acabou a madeira. Ainda bem que aqui nesse mod... Opa, quase eu dei. Ainda bem que aqui nesse mod é muito fácil pegar madeira. Eu vou aproveitar e... E pegar mais... É... Borracha. Pegar mais borracha aqui. Eu espero que aqui tenha borracha nessa árvore, né? É nada. Opa, ganhei a... Ganhei a... A muda dela. Isso é muito bom. Não quero perder essa... Essas árvores de novo. Tá, não achei nada aqui. Eu vou acabar... Não, não sei. Eu vou deixar essa árvore aqui. Vai saber, ela começa a produzir ainda mais borracha. Eu não preciso quebrar ela. Ó, tem outra árvore aqui. Foi a mesma? Quebrei, não. Não foi a mesma. Será que dá pra achar uma... Uma borrachinha aqui? Escondida? Nada. Nada. E... Nossa, nem uma borracha escondida aqui. Tá, eu vou plantar aquela muda que eu ganhei aqui da árvore de seringueira. Pra poder eu continuar produzindo cada vez mais e cada vez mais. Eu vi um negócio ali, eu acho que... O que que é isso aqui? Eu não faço ideia. Comeia dos pratos. Deve ser uma comeia de abelha, mas eu não vou mexer com isso não. Tá começando a escurecer, já vou levantar aquelas paredes rápido. Eu acho que eu vou ter que matar aqueles porcos, hein? Tá batendo a fome. Tá batendo a fome. Tá, eu vou segurar mais um tempo. Ah, não. Acabei de quebrar. Eu vou segurar mais um tempo. Vou matar eles, não. Não vai ficar assim, não, tá? Eu vou colocar uns detalhes mais bonitos. Tem um esqueleto ali. Calma aí, eu vou ter que fazer um... Uma espada. Tem um esqueleto ali. Vai dar trabalho pra mim, hein? Tá, tá, tá. Aí, eu já tomei, já tomei. Calma. Matei, matei, matei. Ótimo, ele deu farinha, ele deu osso. Eu consegui fazer farinha de osso. Então, eu consegui... Acelerar a plantação, né? Porque eu vou morrer de fome. Se eu ficar assim, eu vou morrer de fome. Tá, eu vou fazer uma enxada logo de começo. Já que eu não vou ter comida suficiente pra durar por muito tempo. Então, eu vou ir pra parte da plantação. Vou pegar aqui umas... Umas sementes. Se eu conseguir pegar, né? Ó, tem um creeper ali do outro lado. E esse aqui que é perigoso. Se ele explodir, já era a minha construção. Tá, matei, matei. Tem uma bruxa ali. A bruxa eu não vou usar, não, cara. Bruxa é tensa, tenebrosa. Não dá pra ir, não. Tá, eu vou fazer... Vou fazer a plantação aqui mesmo, assim, ó. Só abrir uns pedacinhos. Plantar o trigo. Pegar a farinha de osso. Cadê ela? É a bruxa aí. Pegar a farinha de osso e crescer. Pronto. Deve fazer dois trigos. Tá bom, tá bom. Vou deixar guardado. Mas eu tenho aqui duas maçãs. Dá pro gasto. Tem um zumbi ali. Tem um zumbi ali. Pode morrer com as mães. Tá, eu vou matar o porco. Dá nada, não vou matar o porco. Matar o porco. Tô precisando de comida. Deixa a madeira aqui, mano. Eu não vi. Tá. Nossa, não vai parar de vir zumbi? É por isso que eu tenho que ficar dentro da casa, né? Como que eu vou... Nossa, deu a cabeça dele. Deu a cabeça do zumbi. Eu vou finalizar o episódio com a cabeça do zumbi. Pode crer. Deixa eu ver. Pode crer, pode crer. Tá, deixa eu continuar a finalizar a minha casa. Porque tá difícil, tá difícil. Tá, tá ótimo, tá ótimo. Seria bom eu fazer baús pra guardar itens. E dessa vez ser mais organizado nos itens, né? Porque no outro mundo lá, na série Minecraft Idade da Pedra, tava um pouco desorganizado. Mas eu vou tacar tudo aqui mesmo, não dá nada, não. E eu vou fazer a... Não, eu tô sem pedra pra fazer a fornalha. Tá, eu vou... Ir atrás de... Atrás de pedra. Fazer uma caverninha aqui na frente da casa. Pelo menos já vira minha mina pra mim poder minerar. Opa. Tem uma aranha aqui, mano. Eu vou ouvir um barulho estranho. Tá. Aranha. Tá, aqui tá meio feio isso. Tá meio feio aqui. Eu vou... Tá dando agonia. Eu vou fazer uma... Eu vou fazer uma varandinha. Calma aí. Eu vou fazer uma varandinha. Tá dando agonia já. Deixa eu... Pronto, ó. Uma varandinha. Tá ótimo, tá ótimo. Fecha a porta pra ninguém encher o saco. Tá. Fazer aqui uma fornalha. Perfeito. Deixa a fornalha aqui. Eu vou esquentar os minérios que eu encontrei. Na verdade eu vou fazer outra fornalha. Seria bom fazer outra fornalha. Eu não vou usar carvão não. Eu vou deixar aqui as... As ferramentas de madeira. Porque eu já tenho ferramenta de pedra. Eu não tenho que ficar segurando ferramenta de madeira aqui. Tá. Eu vou esquentar a borracha. Esquentar a borracha. Porque a borracha vai ser bom pra fazer fios. E a gente vai usar muito fio nesse... Nessa série. Muito, muito fio. Temos aqui, ó. Conseguimos o lingote de estanho. Estanho também vai ser bom pra fazer fios e... E baterias e etc. Na hora que a gente mal minerou. A gente tem que minerar muito, muito mais. Tá. Eu taquei jogando aqui. Acabou a... A pazinha. Esquentar a minha carne. Que eu tô morrendo de fome. Colocar... Agora eu coloco carvão aqui. Tá, beleza. Seria bom eu explorar só mais um pouquinho. Vou matar os porcos, mano. Não dá nada, não. Mas, na verdade, tem porco pra caramba aqui. E vaca. Dá pra reprocriar ela. Ixi, a bruxa tá ali ainda. A bruxa... Ixi, a bruxa me viu. Tá. Só evitar a bruxa que não vai dar ruim pra mim. Aqui, ó. Conseguimos borracha. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Pode fazer fio de... Fio de estanho. Mas não quero... Não quero pra isso. Vou guardar os minérios que eu consegui. Os marble também. No futuro eu vou fazer uma casa mais moderna aqui. É só uma casinha básica. Vou colocar a cabeça de zumbi, né? Porque é pra ficar estiloso. Ficar estiloso. Tá. Perfeito. É, se ele deu borracha aqui... Não vai dar nada, né? É, demora... Demora um pouco. Mas vai ser alguma coisa aqui. Eu tenho certeza. Tá, aqui vai ser a nossa futura... Aqui vai ser a nossa futura mina, então... Deixar ela aqui. Vai ser a nossa futura mina. E com... E é com o Dieguito... Dieguito zumbi. É com o Dieguito zumbi que eu finalizo esse vídeo. Esse vídeo foi muito, muito simples. Foi muito rápido. Mas é o começo da série. Eu consegui pelo menos fazer uma casa, né? Fizemos uma casa. E achamos seringueira. Isso também é muito bom. Agora eu não preciso atrás de borracha. Agora, pro próximo vídeo, eu vou fazer pra mineração e... Tentar fazer um gerador inicial. Buguei, buguei. Aqui buguei na máquina. Então esse foi o vídeo, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá aquele like maroto. Compartilha pra todos os seus amigos. E... Até o próximo vídeo dessa série que eu não sei o nome. Comentem aí embaixo uma sugestão de nome pra essa série. Tem a ver com industrial. Tem a ver com indústria. Mas tem que ser um nome legal, beleza? É isso. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.